Olá, um ótimo dia para você. Estamos no ar com as informações do governo federal nesta terça-feira, 16 de fevereiro. E começamos com os compromissos de hoje da presidenta Dilma Rousseff, ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Ana Gabriela Salles. Tem as informações. Ana, bom dia. Bom dia para você, Jaime. Bom dia a todos. Bom, a presidenta Dilma Rousseff já está aqui no Palácio do Planalto e está marcada para agora, às 10 horas da manhã, uma reunião com os líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. Em seguida, ao meio-dia, a presidenta tem reunião com o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto. Jaime. Ana, agora o ministro da Saúde também tem uma agenda, cumpre a agenda hoje pela manhã. Que reunião é essa dele? Tem sim uma agenda aqui em Brasília. Jaime, o ministro vai se reunir com embaixadores de países da União Europeia. Nesse encontro, o ministro deve apresentar as ações adotadas pelo governo federal para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus. O ministro também vai abordar as ações do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e a microcefalia, que vem sendo executado pelo governo. Agora, Jaime, uma outra informação. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o registro de um teste rápido para o zika vírus. Segundo a Anvisa, o teste de uma empresa, de um laboratório canadense, é capaz de identificar se o paciente teve o zika vírus, mesmo após a eliminação do vírus, já que esse teste é feito por meio da presença ou não dos anticorpos. E o resultado, Jaime, é quase instantâneo. Sai entre 15 e 20 minutos. Voltamos com você no estúdio. Obrigado, Ana, pelas informações. Bom trabalho para você. E hoje à tarde, o Ministério das Cidades divulga os balanços dos serviços de água e esgoto e do manejo de resíduos sólidos urbanos, referentes ao ano de 2014. Os documentos têm como base dados do Sistema Nacional de Informações sobre saneamento. Os levantamentos mostram os índices de evolução dos serviços de água e esgotamento sanitário em cerca de 5 mil municípios. Segundo dados do Ministério das Cidades, já foram investidos pelo governo federal em obras de saneamento básico, que inclui empreendimentos para ampliar a oferta de água potável e o tratamento de esgoto, mais de 104 bilhões de reais entre 2007 e 2015. E os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento em Saneamento Básico têm contribuído para a melhoria no acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário. O repórter Ney Pereira foi visitar uma dessas obras em Águas Lindas de Goiás. A população de Águas Lindas de Goiás, cidade localizada a apenas 35 quilômetros de Brasília, ainda não conta com esgoto tratado. A situação começa a mudar com a construção de uma estação de tratamento de esgoto e da instalação da rede coletora por toda a cidade. Quando entrar em operação, cerca de 85% da cidade terá esgoto tratado. Dona Nilva está ansiosa para se livrar das fossas. Aqui a minha fossa entra frequentemente e tem que estar pagando o caminhão, 180 reais para desvaziar a fossa. Aí é um transtorno muito grande, a minha instalação já está pronta esperando o esgoto. A rede coletora está em construção pelo município com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do governo federal. São 119 milhões de reais. Já a estação de tratamento é financiada com recursos do FGTS. São 100 milhões de reais para a obra que é feita por um consórcio, formado por duas empresas. A estação de tratamento de esgoto daqui de Águas Lindas de Goiás vai atender até 500 mil pessoas, mais que o dobro da população de hoje. São quatro tanques como este que vão processar até 310 mil litros de esgoto por segundo. O PAC Saneamento conta com 943 empreendimentos de esgoto sanitário em todo o país, no valor de 34 bilhões e meio de reais. Nesse conjunto de obras está o apoio à construção de cerca de 500 estações de tratamento de esgoto. Segundo informações do Ministério das Cidades, já foram entregues 283 empreendimentos, incluindo obras de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos. No caso da estação de Águas Lindas de Goiás, o benefício ambiental será também para a região. Evita que haja contaminação na bacia do Rio Descoberto, na Barra de Descoberto, que é a bacia que abastece boa parte do Distrito Federal. O município poderá receber recursos do Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas, o PRODES, da Agência Nacional de Águas, a ANA. Ele é um programa que tem dois grandes objetivos. O primeiro grande objetivo é retirar a carga poluidora dos nossos rios e o segundo é investir na gestão de recursos hídricos, tanto que a gente envolve, junto com as companhias de saneamento, os comitês de bacias e outros órgãos, no sentido de ter uma gestão mais coletiva. 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas foram para as ruas no último sábado, junto com agentes de saúde e autoridades para combater o mosquito Aedes aegypti. A presidenta Dilma Rousseff liderou o trabalho e participou pessoalmente das ações do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. No sábado, o trabalho foi de orientação. Agora, a vez é de exterminar os criadouros com aplicação de larvicidas. As ações seguem até quinta-feira. Nós já estamos atuando em 265 municípios com cerca de 55 mil homens. Agora, efetivamente, todos eles combatendo focos de mosquito ou nas residências ou em terrenos baldios ou junto com os agentes de saúde dos municípios. Nós pretendemos chegar até quinta-feira, dia 18, atendendo 290 cidades, principalmente aquelas com maior incidência de doenças transmitidas por este mosquito. Nós voltamos logo mais às 11 da manhã. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.